Mas você já se fodeu nessas coisas, uma vez que você se fodeu. Eu lembro. Você contou coisas, só que deu certo. Várias. Se fodeu bonito, que eu digo de dar merda. Ah, bom, teve a da Penélope, que é maravilhosa. Penélope é da MTV, que eu entro na MTV, aí eu tento fazer um negócio lá, invadir. Era um programa que ela tinha. E o diretor era o mineiro. Ele tava lá. Aí avisou ela, eu fiquei com uma puta cara de bunda. Ah, então, eu tava achando que eu tava malandrando. Ah, o cara goelou você. Eu tava com o bonezinho, puta, fico com uma puta cara de tonto. Uma vez eu fui fazer uma matéria em Gramado, com a Xuxa. A Xuxa tava, Xuxa bombada. Aquelas histórias, eu fui receber um prêmio. Meu, eu saí, o segurança, eu tomei um cacete dos caras. É mesmo? É, porque os caras, eu tava, era uma época que já tava meio conhecido. Eu tinha que colocar dentadura. Ah, você fazia aquelas puta maquiagem, eu lembro. No estádio do Paquembu também, foi muito terreno. Ah, você invadiu o campo. Essa você foi condenado. Essa eu fui preso. Você foi preso, é verdade. Eu fui preso e condenado. É verdade, Dani. Porque no estádio, Bola, você já é processado ali. Não sei se você sabe, né? Não. Não é, Daniel? É isso? É, você já tem um juiz. Você entrou no campo sem ter cadencial, sem ter nada. Cara, eu... Me conto essa história. A verdade é a seguinte, a gente sempre criava, e é verdade seja dita, era a criação coletiva, né? Perfeito. Todo mundo ajudava pro quadro que tava indo bem, né? Vesgo e Silvio, porra, Carioca, dava muita ideia. Cinco bolinhas. Todo mundo que trabalhava, pegava o quadro que tava, o impostor tava indo bem, ah, beleza. Ah, vai lá ter o jogo do Corinthians. O Ronaldo tava, aquele momento que ele voltou pro Corinthians. Isso, isso. Copa do Brasil. Pô, por que você não tenta entrar? Olha a ideia dos caras, não lembro quem deu. Seu alfinete. Entra lá e tenta sair no pôster do time. Sabe quando os caras vão pro campo? Era a final, não era? O que era? Do Paulista? Final do... Do Copa do Brasil. Copa do Brasil, tá. Entra no meio da... A hora que fizer a turma, você tá lá. Você tá lá. Vestido de boneco você tava, não era? Não, não, não. É, a ideia era pra ir de alguma coisa. O que aconteceu? A produção fez um colete amarelo. Eu procurava não entrar com nada falso. Tipo da federação. Não tinha escrito nada. Tava só um colete amarelo. O colete da federação é amarelo. Escritor, federação, paulista, futebol, sei lá. Peguei o coletinho. Eu, putz, falei, meu, como é que eu vou entrar nessa porra? Aí, meu, a gente já sabe. É o que eu falei. Trabalhando em produção, eu vi que, meu, tava o Wanderlei Nogueira, o cara da Jovem Pan. Eu vi por onde o cara entrava. Entrei pela imprensa. Puta, caí no campo. Foi muito assim, tipo, não é possível que é tão fácil. Entrei. Quando eu tô no campo, eu falei, cara, era uma época que a gente tinha aqueles disfarces que não funcionavam muito. Você era bom da maquiagem. O meu era umas dentaduras. O bigode ficava pendurado. É, você começou a ficar manjado. Muito manjado. Muito, muito. Eu já sabia, Marcos. Aí eu, puta, ó que merda. Eu com a peruca loira, lente de contato verde, com a puta dentadura. Nossa, velho. Fonezinho, microfone, com colete. Aí eu vi a hora que foi a foto. Eu falei, mano, a hora que foi a foto, eu tava com a roupa inteira do Corinthians por baixo. Eu vou tirar. Ah, entendi. Aí não deu certo, óbvio. Eu fui tentar tirar a roupa. Um cara, um segurança viu, me reconheceu e falou, pô, aqui não pode, não sei o quê. Isso aqui é falsidade ideológica. Falei, não, cara. Putz. Me levou pra uma salinha. Nossa. Dentro do Paquimbu. Ó a cagada. Você falou, vou tomar uma surra. Eu tava disfarçado. Nossa, velho. Mesmo que o cara me conhecia, mas também não conhecia pra cacete. Entrei na sala. Essa sala, onde os caras falam, é quando dá cagada com a torcida. O cara tá fumando um baseado. É preso. Deu briga. Vai pra lá. Então tinha uns caras meio sentados no chão com a mão pra trás. Preso. Preso. E eu, meu, falei, fudeu. Aí o cara falando comigo. Caralho, Dani. Deu uns puta tapa, não sei o quê. Eu falei, então, mas eu trabalho na... No negócio? Cala a boca. Eu falei, puta. Puta que pariu. Cala a boca no garoto. É, eu falei, não, pô, não sei o quê. Eu falei, cara, não vou ter como falar. Fui tirando a peruca, não sei o quê. Eu falei, posso fazer uma ligação? Cara, eu trabalho no programa. Aí, graças a Deus, um policial me reconheceu. Puta, é sempre assim, né? Salvo, cara. Porra, tira uma foto pro meu filho. Eu falei, puta, cara. Você não sabe o que tá acontecendo aqui. Deu uma cagada que eu fui parar dentro da delegacia. A chama de equilíbrio do Paquembu. E o cara falou, cara, o que você fez, você vai ter que ser julgado. Não é por minha causa. Adoro o programa. Nossa. Mas já era. Você vai ter que, meu, o que você quer fazer? Você pode cumprir uma pena ou ajudar alguma coisa. Fazer uma coisa beneficente. Cesta básica, o caralho. Cesta básica. Eu falei, meu, eu quero ajudar, então. Então você vai pro... HC. HC, Hospital das Clínicas. E você não pode ficar cinco anos perto do Paquembu. Nossa. Puta cagada. Caralho, dali. Mas também não vou. É. Aí, meu, eu falei, beleza, cara. Aí eu vou usar advogada. Desculpa, eu babei. Você sabe, o esquema aqui não resolve porra nem... É, já era, né, meu. Você só gasta dinheiro. Cara, aí o quadro começou a pegar. Olha a cagada. Fui trabalhar no Hospital das Clínicas. Eu fui meio já conhecido do pânico. Imagina. Porque você tinha que ir. Cumpri. Qual que era o meu trabalho? Levar a bolsa de sangue pelo hospital no pronto-socorro, tá? Então eu chegava lá, tinha que cumprir cinco horas. Eu trampei fazendo isso. Claro, cara. Acho que até é uma coisa legal. Legal, legal. Vou ajudar. Pô, tô ajudando. Tô andando no hospital. Eu andava no hospital, beleza. Aí veio uma moça assim, pode tirar foto com a minha mãe? Eu falei, lógico, beleza. A mãe, coitada, meu, tava deitada, uma senhora com a boca aberta, assim, putz acendo. Meio indo pro saco. Indo pro saco, é. Falei, puta, que cena horrorosa. Situação, né, meu? Aí eu tô passando por um outro lugar, veio um cara, falou assim, é, você acha que aqui é lugar de gravar? Eu falei, não, meu senhor, eu não tô gravando, então, putz, mas graças a Deus, foi essa que eu vi, deu muita cagada. Muita cagada. Tica, 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 tá. Tica, 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 tá. Tica da gatinha, tica, 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 tá. Tiga-raga, tiga-tiga-tiga-ba